Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o restanho. Mais novidades no mundo do American Truck Simulator, a SS anunciou que a Califórnia também será revisitada do ponto de vista de edição de mapas, do ponto de vista de cenários. Então, eles vão dar uma repaginada também na Califórnia, assim como eles estão fazendo com o mapa original do Euro Truck Simulator 2. Bom, a SS publicou algumas fotos, vamos dar uma olhadinha. Foto é foto, né pessoal, mas a gente sempre é bom dar uma olhadinha no trabalho que a SS está fazendo. Estão repaginando então a Califórnia. Eu, para mim, sinceramente, estava bem legal, né? Eu não lembro de ter visto esse tipo de situação no mapa original do American Truck Simulator, então, novidades aqui, eu não lembro de ter esse desvio aqui para você ser forçado para passar por uma inspeção. Hum, diferente, hein? Diferente. Também, imagino que isso é um... também uma área de inspeção, eu acho. Olha, eles estão realmente se concentrando bastante nessa questão. Os carros, então, vêm pelo lado esquerdo, os caminhões pelo lado direito. Bacana. Realmente, alguma coisa que deve existir lá na Califórnia e que eles não haviam representado no game. É, eles estão... Ó, então, eles estão trazendo este detalhe aí da repaginada que eles estão fazendo na Califórnia. Então, nas próximas atualizações do mapa, aos poucos, eles vêm trazendo regiões repaginadas. Então, para você que tinha sonho de completar o mapa 100%, já vai chorando, porque toda vez que a SS muda um trecho de rodovia, ele deixa de ser amarelo para você e se torna cinza novamente. Isso quer dizer que o teu percentual de mapa descoberto cai. Bom demais, hein? Bom demais. Bom, então, aguardamos novidades da versão 1.41. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele meu muito obrigado. Abraço para vocês. Comentem ainda as novidades. Fui. Comentem ainda as novidades.